Música Sentimenta nega Já sabendo teu orgulho no imposto E renda Ei, lampeão Dar uma pede se apareça Pois ele, mão a pera E se vive tua cabeça Antônio, você lê Siga-se no meu conselho, meu conselho histórico Ah, é Jesus Cristo O melhor que você faz é deixar o pai de lado, foge pra morrer em paz Todo mundo tem direito, até Jesus, nós temos que deixar acessível Direito de deixar Jesus sofrer Eu tinha medo do seu medo, do que eu faço? Medo de cair no laço que você me preparou Eu tinha medo de ter que dormir mais cedo Numa cama que eu não gosto, só porque você mandou É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto é realidade Sou eu que se sonha só Mas sonho que se sonha junto é realidade Diga lá Vem, ó Capone Vê se te merda Já só vem do seu público negro Do imposto de renda Vem, ó Capone Vê se te orienta Assim dessa maneira, nega Chicago não aguenta Vem, Júlio César Vê se não vai ao Senado Já sabe do teu plano para controlar o Estado Vem, Lopião Dá no pé, desapareça Pois é de boa feira Exibir sua cabeça Vem, ó Capone Vem, ó Capone Vem, se meia Já sabe do teu pulo, nego Vem, coxa de renda Sou astrolo Eu sou astrolo Eu sou astrolo Se vocês conhecerem aquele que está em mim Eu sou astrolo Eu sou astrolo Eu conheço a história do principal fim Eu sou astrolo 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 Eu sou astrolo